Hey guys, how's it going? Aqui é o Rony Arbacena da English Experience E hoje eu trouxe mais uma slang tip, uma dica de gíria pra você Você sabe como que se diz em inglês, vai ver se eu tô na esquina? Então se você quer descobrir, acompanha esse vídeo até o final So, check it out Eu sei que a vontade é fazer uma tradução natural, né? Go see if I'm at the corner, né? Vai ver se eu tô lá na esquina Mas a expressão correta para essa gíria é Talk to the hand Então conversa com a minha mão, seria uma tradução mais literal, né? Então aplicação numa frase, a sua irmã chega pra você e pergunta quando você vai lavar as brasilhas When you're going to wash these dishes? E aí você responde Talk to the hand Vai ver se eu tô lá na esquina So guys, that's it Eu espero que você tenha gostado See you, bye bye